Vamos acionar N. Albert Silva, que está nas ruas de Três Lagos e traz os destaques deste final de semana no setor policial. Albert, novamente, bom dia. Oi, Israel, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, uma excelente semana. Olha, já pegando o gancho, né, falando dessa ocorrência que a gente acabou de ouvir aí e ver aí, né, de Brasilândia, eu conversei com o delegado, viu, o delegado Rafael Palma, na sexta-feira, né, e aí ele trouxe alguns detalhes sobre essa ocorrência e que nos trouxe aí muita revolta, viu, Israel, muita revolta não só pra os moradores de Brasilândia, mas também pra família aí dessas crianças que, infelizmente, aí foram abusadas aí pelo pai, duas crianças, né, que eram filhas dele e a enteada, e isso vinha acontecendo já há um bom tempo, né, então monstruosidade, viu, um cidadão desse aí não tem como conviver em sociedade com a gente, mas graças a Deus aí o delegado conseguiu aí colocar esse homem atrás das grades, né, e deve ficar um bom tempo aí, né, atrás das grades aí, à disposição, né, da justiça aí, tomara que fique condenado por um bom tempo, que nos causa revolta, a gente que é pai, né, e o cara fazendo uma situação dessa, destruindo toda a família é lamentável, viu, mas o delegado disse que ficou empenhado nesse caso, conseguiu prender, graças a Deus agora está à disposição da justiça sobre esse caso revoltante que aconteceu em Brasilândia. E a gente continua com as ocorrências das últimas 48 horas, porque no final de semana foi muito movimentado, teve acidente ontem aqui na avenida Ranulfo Marques Leal, inclusive o motociclista acabou ficando gravemente ferido, um carro acabou entrando, né, na avenida aqui, Ranulfo Marques Leal aí, acabou não vendo aí o motociclista, pegou ele em cheio, ele acabou batendo a cabeça, Israel, e foi socorrido pela unidade do SAMU, foi levado aí, né, para o Hospital Auxiliadora, em estado grave, viu, porque ele acabou batendo aí a cabeça, ficou, né, bem grave a situação dele na região aí da cabeça, o motorista do carro permaneceu no local, ficou no local, a Polícia Rodoviária Federal também esteve aí para orientar os motoristas, porque teve aí um grande congestionamento aqui na avenida Ranulfo Marques Leal, mas esse motociclista segue, né, internado aí com, devido a esse acidente que aconteceu ontem no começo da noite aqui na Ranulfo Marques Leal, aqui em Trasvagoas. E a gente continua com as ocorrências, Israel, porque o pelotão de trânsito prendeu aí um motociclista, possivelmente embriagado, ele, a polícia também apreendeu aí uma moto, uma Yamaha, uma X, uma X16, né, uma XL, né, desculpa, após uma perseguição que percorreu aí aproximadamente 3,5 km aqui em Trasvagoas, viu, olha só, os militares do pelotão de trânsito só conseguiram parar ele após aí um tempo, né, e a moto estava toda descaracterizada, sem retrovisor, com escapamento direto, sem o abafador, e ele foi parado no cruzamento da Avenida Eloy Chaves, no bairro Vila Nova. Ao perceber que ele não ia conseguir continuar aí a fuga, ele tentou ainda fugir a pé, ô Israel, e aí os militares conseguiu conter aí esse condutor, levou ele para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, tirando também de circulação aí, colocou a vida dele em risco, e a vida das pessoas que estavam na vida, né, na via também em risco, portanto foi preso, ficou à disposição da Justiça, foi para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Israel.